Caraca, Thales, hoje vai ter festinha, você sabe, né, carnaval chegando e aqueles bloquinhos, ó, pesadão, mas eu não tô muito afim não disso, sabe? Você tá muito afim? Como assim, mano? Você não tá afim, velho? É carnaval, velho! Ah, cara, é carnaval! Como assim, mano? Carnaval, eu tô, cara, eu tô doido pra ir nesses bloquinhos, mano, você não tem noção, velho, de quanto eu gosto de bloco. Por que a sua irmã tá aqui? Ah, porque ela veio te visitar. Ela tá fantasiada de galinha ou é assim mesmo? Ela se inspirou em você, mano, olha isso, que linda. Olha isso, cara, olha... Ah, não, minha mãe é vaca. Beleza. Vambora, mano, eu quero ir pro bloquinho hoje, porque hoje eu tô animado. Você quer um bloquinho? Peraí, deixa eu, deixa eu, peraí, eu vou... Você não vai fazer isso. Eu vou, eu vou, peraí. Aqui, ó, um bloquinho. Ai, não, galera, eu vou embora, mano, tchau. Quero saber mais de você. Não te conheço, tá? Você acha que minha piada foi ruim? Ó, galera do vídeo que tá assistindo o vídeo, você acha que minha piada foi ruim? Se minha piada foi boa, deixa o seu like aí, comenta assim, piada boa. E se minha piada foi ruim, coloca assim, piada ruim? Eu tenho certeza que foi ruim, mas beleza. Galera, não esquece de deixar o like nesse vídeo que é muito importante. Se vocês deixarem o like, comenta a hashtag like. Se vocês querem um salve, comenta a hashtag salve. E se vocês gostam de carnaval, comenta carnaval aí, mano. Eu acho que muita gente gosta de carnaval, né, Thales? Porque, mano, é muito dia de folga em casa. Tipo, você volta às aulas e depois já tá de férias de novo, praticamente, tá ligado? Caraca, mano, pior que é verdade, né? Um feriador louco, hein, velho? Ô, galera, se você gosta de ficar em casa, se inscreve aqui no canal e segue no meu Instagram e no meu Twitter, tá? Que é importante. Tá, mas vamos lá, vamos lá pra esse bloco. Não que nem, não, muito. Mas é mó longe, Thales, você tem certeza que tem... Eu já tinha, já tinha, só me explica uma coisa. Por quê? Por que que você tá de cueca? Eu não tô de cueca, eu tô com a minha roupa normal. Não, aqui pra mim, você tá de cueca. Você deve tá louco, Thales, que você deve tá... Você bebeu, você não pode beber, não, você sabe disso, né? Ah, é efeito do carnaval, oxe. Nossa, eu tô chegando tudo... Você vê tanta gente de fantasia. Vambora, vai, vambora, vambora. Você vê tanta gente de fantasia que tá... Que tá vendo... Até eu de fantasia. Tá louco, eu tô normal, homossex, mó bonitão, aqui, como sempre. Ui, delícia. Vambora, cara. Olha só, uma Ferrari ali, ó. Olha, louco, só que não tem. Por que tem uma Ferrari e não tem ninguém dentro da Ferrari? Não sei, velho. Deve ter dado problema, né, cara? Vamos ver se tá funcionando. Tá, pera. Mano, não tem nem... Eu acho que é alguma coisa pro carnaval, hein? É, deve ser carro alegórico, mano. Que isso, cara? Certeza, mano. Olha outro ali. Ah, mano, a gente foi trollado, Thales. Vendo que carnaval, às vezes, não é bom? Fica trollando a gente. Caralho. Tá, mas tá... Eu até queria ir pra esse bloquinho, mas tem um problema. Qual o problema? É, eu não sei dançar. Como não, velho? Eu sei dançar, mano. Você sabe? Com certeza. Como é que você dança, então? Ah, assim, mano. Você criou algum passinho, foi? Ah, sim, cara. Olha isso. Olô. Vou citar e vou quicar e vou descendo de uma vez. De uma vez. Esse hit é chiclete e naturalmente vai ficar. Sento, 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 sento e quico devagar. Sento, 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 sento e quico... Caraca, Thales, que música é essa que começou a tocar do... Você começa a dançar e a música toca... Meu Deus do céu. Tá. Eu até acho que esse passinho eu consigo, ó. É assim e assim, assim. Isso, velho. Ai, meu Deus do céu. Aí, ó. É... Tá, eu vou então pro bloquinho. Vamos então. Eu acho que eu consigo dançar. Meu Deus do céu. Galera, deixa o like e vamos todo mundo dançar esse vídeo no carnaval. Woohoo! 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 Woohoo!